Pessoal, vídeo falado porque eu preciso da opinião de vocês. Tem algumas coisas, alguns erros que eu cometi aqui no canal e eu preciso tentar consertar e vocês sempre vão estar me guiando. Então, esse é o vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, prazer, sou o Murilo Janete aqui do canal da MG Ministro da iCast, onde é um canal que começou aí há mais ou menos... O canal, a conta em si, eu tenho faz tempo, há alguns anos já, que era a conta que eu assistia vídeo no YouTube, comentava no vídeo dos outros, curtia e etc e tal. Mas antes da pandemia, né, antes de março, abril do ano passado, eu acho que eu devia ter uns 4, 5 vídeos aqui no canal. E aí veio o lockdown, né, onde todo mundo ficou em casa. E assim como eu, né, fiquei 70 dias confinados em casa em 2020. E aí eu tinha muita coisa minha, né, coleções que eu comprava e que sempre foi acumulando e eu nunca abria essas caixas. Então, eu comecei a gravar e pôr aqui no YouTube, né. Na época eu não tinha nem editor e comecei a colocar. E aí o pessoal foi engajando, os vídeos começaram ali a bater 300, 400, 500 visualizações, 24 horas. E eu falei, pô, que legal. Aí começaram pessoas a se inscrever aqui no meu canal. Aí você começa ali a estudar, né, um pouco mais. Pô, tem que ter mil inscritos no canal pra você começar a monetizar e 4 mil horas assistidas. Aí eu bati os mil inscritos, mas não tinha batido as horas. Aí você vai pesquisando aqui, pesquisando lá. Sei que um ano e meio depois, tá aí com mais de 26 mil inscritos no canal. Muita coisa mudou na minha vida. Eu, nesse meio tempo, eu aposentei. É engraçado dizer, né, pô, mas você é tão novo, você aposentou. Eu falo, sim, eu aposentei porque eu acabei tendo condições de me aposentar e focar. Na verdade, eu falo que eu aposentei de trabalhar pros outros, né, pra trabalhar pra empresas. Mas eu trabalho todos os dias pra mim, pra MG Minis, pro canal. Hoje, o canal, querendo ou não, o canal tem uma receita. E o que que é o propósito desse vídeo, né, no meio desse ano pra cá, após eu ter me aposentado e após eu ter redirecionado as minhas ideias, eu decidi criar o projeto Vídeo Todos os Dias. Esse ano, na verdade, a gente começou esse ano esse projeto e eu acredito que a gente não tenha perdido um dia sem vídeo. Ou talvez ali no começo do ano perdemos um dia sem vídeo. Mas todos os dias, às 8h15 da noite, a gente coloca um vídeo pra vocês. E do começo de outubro, né, estamos em dezembro agora, dezembro de 2021, não sei quando você tá assistindo esse vídeo. Mas no começo de outubro a gente, eu comecei a colocar dois vídeos por dia, às 2h da tarde e às 8h15 da noite. E eu cometi um erro. O YouTube, você pode ser, o seu Instagram pode ser grande, o seu TikTok pode ser grande, o seu Facebook pode ser grande. Mas se você quer crescer no YouTube, se você quer atrair público pro seu canal, você precisa da ajuda do YouTube. E o YouTube são vários algoritmos, são várias matemáticas por detrás dos robôs, né, que eles ajudam o seu canal a engajar ou não. E nossas visualizações, inicialmente, quando a gente passou pra dois vídeos por semana, ele melhorou muito, né, não chegou a dobrar, né, mas melhorou muito, obviamente, porque a gente tava colocando 30 mais vídeos durante o mês. Porém, eu cometi um erro muito grande, eu não fiz uma pesquisa pra saber qual que era o melhor horário pra gente postar. Eu simplesmente falei, ah, 2h da tarde, 8h15 da noite, 2h da tarde, 8h15 da noite. Eu pensei num intervalo de tempos, de horas, pra vocês assistirem. Só que isso acabou prejudicando o canal. Prejudicando por quê? Porque os vídeos das 2h da tarde, vocês estão trabalhando, as pessoas que assistem, né, na grande massa estão trabalhando e acaba não assistindo o vídeo ali naquele momento. E é muito importante pros robôs do YouTube o seu vídeo ir bem no começo, porque senão ele não recomenda seu canal, ele não passa seu canal pras demais pessoas. E com isso, né, o seu canal tende um crescimento menor, né. Na questão de visualização, o nosso canal tá indo muito bem, mas na questão de novos inscritos, o canal tem perdido muito. Não perdido inscritos, mas sim perdido ganho, né. A gente tava ali com uma média de 2.000 a 2.500, né, 1.800 inscritos por mês. Hoje o nosso canal tá ali abaixo de 1.000, né, 980, 950. Por quê? Porque os vídeos das 2h da tarde, ele não tá tendo um engajamento muito bom no começo. Então, qual que é a razão deste vídeo aqui? Vai ser um vídeo curto, né, um vídeo falado, assim como eu tô falando com vocês. E é entender de vocês qual que é o melhor horário. Ou continuamos com um vídeo só, né, temos duas opções. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Como eu falei ali no começo, esse canal, vocês que dirigem esse canal, eu sou apenas o apresentador do canal, né, e que trago o meu conhecimento das miniaturas, né, e às vezes, mesmo que eu não saiba, a gente acaba aprendendo junto aqui nos comentários. Então, o público, que são vocês, que trazem o direcionamento deste canal. Então, eu tenho duas perguntas pra vocês. Primeiro, qual que é o melhor horário se a gente colocar dois vídeos? O das 8h15 da noite vai continuar. Aquele já é um horário marcado nosso, né, vamos dizer assim. Seria 6h da tarde o melhor horário pra colocar o primeiro vídeo do dia e depois, às 6h da tarde, às 8h15 da noite, ou às 7h15, às 8h15. Passa pra gente esse recado. Porque, ou, né, ou não, volta apenas por um vídeo por dia. Eu preciso entender isso de vocês. Eu preciso entender de vocês, porque a gente quer que o nosso canal cresça, a gente quer cada dia mais trazer novos colecionadores pro nosso hobby, né. A gente quer que o Salão da Icash, que é a Convenção Brasileira de Carros em Miniaturas, venha a ser um sucesso com muitos colecionadores, com muita gente tirando foto, com muita gente falando, pô, nos conhecemos lá no canal, pô, vim pelo canal. Então, tudo isso, essa matemática é o que eu espero. Então, novamente, vídeo falado. Desculpa não ter mostrado muitas miniaturas, a não ser essas que estão aqui atrás de mim, mas eu preciso da opinião de vocês nesse exato momento. Eu preciso da ajuda de vocês, daqueles que estão aqui, que são os primeiros a comentar, daqueles que são aquela galera que senta o like, né, daqueles que ainda não são inscritos. Pra se inscrever nesse canal, é uma coisa gratuita, mas ajuda muito, né, o YouTube vendo que a gente tá captando inscritos, é uma coisa muito boa, porque eles acabam recomendando o nosso canal. A gente gravou um vídeo que vai pro ar nas próximas horas, né, que é o jornal Diecast, e o convidado, que no caso até membro aqui do canal, ele falou que ele voltou a colecionar, vocês vão ver no vídeo, não vou ficar dando um spoiler, mas ele falou que voltou a colecionar depois do YouTube ter recomendado um vídeo meu pra ele. Então isso é muito bacana, né. Então, novamente, desculpa ter sido um vídeo falado e não mostrar as coisas, mas eu realmente preciso da opinião de vocês. Então, se puder colaborar, eu agradeço desde já. Obrigado a todos, volto daqui a algumas horas nos vídeos das 8h15, e aí a gente toma a decisão se a gente muda o horário do primeiro vídeo, ou se a gente volta a fazer apenas um vídeo por dia, após 60 dias, colocando dois vídeos diários. Tchau, obrigado a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho